Eu estou simplesmente apaixonada pelo restaurante Bela K. A começar pelo ambiente, que é um ambiente super aconchegante, super retrô, assim, eu amei conhecer esse local. Gente, vamos andando pra esse buffet e vamos mostrar um pouquinho do que vocês prepararam hoje. O que a gente tem aqui? Macarão, pênico, brócolis e bacon. Uma verdadeira delícia. É tentador, né? Demais. É muito bom, gente. Eu tô fechando assim... A fome fica mais... Aguçada, né? Aguçada. Vamos vir pra cá também? Eu vou abrindo aqui as surpresas, ó. Eu não acredito, gente. Carne assada. Carne assada, maminha assada no ponto, linguiçinha e temos também o lombo de porco assado. Uma verdadeira delícia. Tá, eu tô vendo tudo isso aqui. Me fala, por favor, assim, ó. Isso aqui, gente, o que que acontece? O pessoal se serve à vontade e vai pagar quanto? R$14,90 por pessoa, à vontade. Eu não tô acreditando, gente. Com carne assada e tudo isso que você tá vendo. Parmegiana hoje. Filé à parmegiana de carne bovina. Ai, que delícia. E aí tem os pratos quentes também, que é uma grande variedade. Arroz integral, arroz branco. Eu vou passar com outro amigo aqui, vou conversar com ele. Tô chegando aqui, ó, pra você saber que pra você que tá na dieta também tem vez aqui, né? Também tem vez, sim. Temos saladas diversas. Diversas, a gosto. Ninguém sai daqui com fome. Gente, é muita variedade, sabe? Aquelas folhas maravilhosas com palmito, tem salada de maionese. Muita opção mesmo. Brócolis, pra você que tá na dieta, brócolis, o pessoal gosta bastante. Então tem que aproveitar. Agora, eu tô vendo uma coisa aqui também, que a gente sempre gosta, depois que a gente almoça, que é um doce. É um doce. Tem doce? Todos os dias tem doce. Vamos mostrar, vamos mostrar, vamos mostrar. Olha aqui, gente, toda essa variedade de doce, mas peraí, isso daí é a parte. Tudo incluso no R$14,90. Eu não tô acreditando, gente, eu tô assim, de boca aberta com esse preço, porque é muito barato realmente. Eles conseguiram unir a qualidade aliada ao preço, muito bom. E se você quiser comer aquilo, se você achar que pra você compensa também, também tem opção aquilo aqui, então fica à vontade. Vamos falar o endereço daqui, que o pessoal precisa correr pra cá. Qual que é o endereço? Rua Santo Antônio, 583. E o telefone? 3927-6459. R$14,90, você come à vontade com carne assada e sobremesa. Corre pra aproveitar! R$14,90, você come à vontade com carne assada e sobremesa. R$14,90. R$15,90. 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 Obrigado.